Música De todas as partes do país, com amigos, com escolas, com as famílias, ônibus chegando, equipe de apoio abrindo passagem. O tempo? Bem, o tempo fechando. Friozinho e chuva acompanharam os mais de 40 mil visitantes no sábado, dia 19 de maio, pelo campus de Barão Geraldo. Chegou o dia da UPA, Unicamp de Portas Abertas, preparado por centenas de professores, alunos e funcionários. Muito prazer, esta é a Universidade Estadual de Campinas. A Unicamp está aberta para mostrar para a sociedade que a universidade pública faz isso, que é importante. Muita gente envolvida, alunos de graduação, alunos de pós-graduação como monitores, funcionários, gente do staff da alta administração, muita gente envolvida para que as coisas deem certo. Temos gente de todos os lados do país, temos gente de escola pública, de escola privada, de escola confissional, muitos estudantes, um público recorde, e por isso, isso tudo nos deixa muito satisfeitos de que a Unicamp se insere dentro desse modelo de universidade de alta qualidade, na qual os alunos buscam para fazer a sua decisão profissional aqui dentro. Quem pretende estudar na Unicamp quer saber sobre ensino, pesquisa e mercado de trabalho, comparar áreas do conhecimento, ver de perto com qual se identifica mais, mas antes um grande desafio, a entrada no curso superior. Por isso, boa parte das dúvidas foi sobre formas de ingresso que inclui o vestibular. Palestras lotadas, jogos e o lançamento de um livro com as melhores redações de 2018, compuseram a programação da UPA este ano. Elas são selecionadas a partir de, entre 13 mil redações aproximadamente, são alunos que entraram na universidade, que ingressaram, não se trata de uma receita, porque na redação não tem receita, mas para que os alunos possam se inspirar, observar que aquele texto, cumpriu bem os propósitos que a prova do vestibular, que às vezes a redação é um bicho papão, então você ter a oportunidade de ler, a oportunidade de ver aquelas redações que foram consideradas de destaque no vestibular do ano anterior. Não, é só que você se vê a dedicada, que lá em cima tem uma tenda com o jovem, a roça 1, que era o jovem. Nada, nada, obrigada. Com as primeiras orientações, aplicativo da UPA na mão, foco no mapa e partiu, de ônibus ou a pé mesmo. Chegou a hora de desbravar o campus e os cursos já selecionados. Filosofia. Visitar a engenharia civil, mecânica e da computação, por aí, é isso que a gente está pesquisando mais. Todas aqui queremos medicina, a gente vai lá ver, a gente está muito ansiosa. Eles voltam bem mais direcionados, e alguns que estavam perdidos, eles conseguem pelo menos ter um interesse por alguma coisa que eles não tinham antes. Estão ainda nesse momento de pesquisar, de procurar uma identificação com aquilo que eles querem fazer. Eu acho que aqui é uma oportunidade bem bacana. Haja criatividade para fazer divulgação científica na UPA, aqui no Instituto de Geossciências. Explicar a paleontologia ficou divertido, de uma forma muito dinâmica e muito interativa com os alunos. Aqui temos uma pinita, ela é dourada, mas se a gente riscar ela nessa porcelana, você vai verificar que o risco dela não é dourada. João veio à UPA para bater o martelo no curso de Ciências da Terra. Após visitar as atrações do Instituto de Geossciências e ouvir sobre formações rochosas, ele decidiu. Você pode tanto estudar a geografia, que você pega a parte de animais, parte pública de população, quanto a geologia, que aí você vai trabalhar com a terra, vai trabalhar também com seus materiais e a formação deles. A medicina costuma lotar e neste ano não foi diferente. Ortopedia, neurociências e transplantes foram alguns temas propostos. Então, aqui a gente está tendo quatro atividades. Duas atividades são da Liga de Neurociências. Na primeira, eles estão explicando mais sobre a anatomia do cérebro e sobre lesões. E aqui na segunda, eles estão testando reflexo e demonstrando para o pessoal. Aqui está tendo atividade da ortopedia sobre ligamento e rompimento de ligamento do joelho. E por fim, aqui a gente está tendo a oficina de más notícias. Isso aqui foi uma experiência legal. Está sendo uma experiência muito legal para a gente, que ainda está no ensino médio e tem um futuro pela frente. E decisões assim também. A gente quer abordar todos esses assuntos num caso clínico que a própria plateia participa e que eles podem se sentir num lugar dos profissionais de saúde. Então, a gente tem um caso clínico que é muito possível, muito próximo da realidade. E a gente está aqui para instalar os alunos a se colocarem no lugar da gente e explicar um pouco do que é a Liga, o que é o extra classe que a gente faz aqui. A gente está tentando respeitar todas as suas vontades e a gente não está pressionando nem nada. é a escolha de vocês, a gente quer respeitar a opinião de vocês e a decisão tem que ser tomada por vocês em base de sua querida de comunidade. A gente recebe participação deles, então a gente não tem um ensaio para eles, eles fazem na hora, no meio do improviso. E a gente está recebendo um resultado muito positivo. Na física, o show tradicional teve casa cheia mesmo em horário de almoço. Na engenharia de alimentos, que tal produzir um alfajor peruano? Na biologia, conteúdos de bioinformática, extração de DNA e evolução. A gente escolheu o tema do Jurassic Park e a gente escolheu algumas partes da linha de pesquisa do nosso laboratório para a gente apresentar. Então, a gente começou introduzindo com a parte de evolução, para explicar sobre, como a gente pode explicar evolutivamente os dinossauros, a relação deles com os animais atuais. A gente tem também a parte da extração de DNA, que a gente utiliza alguns exemplos de amostra aqui do laboratório. E também a gente tem a parte de bioinformática. Isso na primeira parte do tour. Na segunda parte, a gente tem o CRISPR, que é uma tecnologia que é recente, relativamente recente, sobre a edição de DNA, que poderia ser usado para alterar o DNA de vários organismos que é utilizado atualmente. E depois é sobre o foco das linhas de pesquisa do laboratório. Apenas alguns exemplos de iniciativas propostas por todas as unidades de ensino e pesquisa, espaços de extensão universitária, esporte e cultura. E aí, pessoal? Como vocês perceberam o campus? Conta pra gente. Na realidade, é uma curiosidade que a gente já tinha há bastante tempo, até mesmo por ela, que agora ela tem se interessado bastante. e ela diz que vai ser médica. Então, a gente tem... tinha já um interesse em vir pra conhecer mesmo, pra ela ter essa visão do que é a medicina, quais são as áreas, aonde ela pode se encaixar. A Unicamp, praticamente, é o espaço que eles precisam ocupar. Então, desde toda a escola está engajada pra que eles sempre façam acesso pra universidade pública. Isso é bem interessante, tipo, em questão de conhecer como eram os cursos e saber, tipo, mais ou menos como funciona a didática da faculdade, assim. E conhecer também os prédios e ter, tipo, uma familiarização com o local.